Mundo Corporativo com Heródoto Barbeiro Bom, eu vou apresentar para você o nosso entrevistado de hoje e também o nosso assunto. Já está aqui ao meu lado para a gente falar um pouco a respeito de um tema realmente instigante. Às vezes eu fico imaginando até onde vão as fronteiras do mundo corporativo. Nós vamos falar sobre propósito. É isso que você ouviu mesmo. Vamos falar sobre propósito e o nosso convidado de hoje é o Fernando Jucá. Fernando é diretor associado do Grupo Troiano de Branding, de Marcas. Jucá, muito obrigado pela sua reaparição aqui no Mundo Corporativo. É um prazer, é um prazer. Como é que chama o livro mesmo que a gente conversou aqui há algum tempo? O Executivo que Gostava de Ler. Nesse livro, junto com um outro autor, o Fábio Paiva, a gente trouxe 50 textos dos livros mais conhecidos e prestigiados de todos os tempos, fazendo sempre um paralelo com algum tema do mundo corporativo. Então, grosso modo, liderança com o Saramago, marketing com o Gabriel Garcia Marques e assim por diante. Foi um papo gostoso, eu lembro. Sem dúvida, é um timaço que vocês reuniram ali, sem dúvida. Foi, foi. Não, não, é um timaço. Jucá, vamos falar um pouco então a respeito de propósito, que é um tema que eu disse aqui bastante instigante. Qual é a razão do propósito, da intenção e sua conexão com o mundo corporativo? Olha, eu adorei o adjetivo que você escolheu, instigante. Propósito não é um novo nome para uma coisa velha. É realmente um conceito que está transformando algumas empresas. Se eu pudesse definir propósito, acho que é bom a gente começar assim, com uma definição. Propósito é a resposta mais relevante e inspiradora para a seguinte pergunta. E o ouvinte pode fazer essa pergunta pensando na sua própria empresa. Qual é a pergunta? Se a sua organização hoje deixasse de existir, o que o mundo perderia? A gente tem feito essa pergunta provocadora para algumas empresas e quando você encontra uma resposta do gênero, silêncio, seguido de um veja bem, acompanhado de um fornecedor importante, uma empresa muito competitiva. Erótico, uma empresa muito competitiva não é uma resposta relevante e inspiradora para essa pergunta. Propósito, então, é a busca de um ponto muito claro de como a empresa vai transformar e melhorar o mundo. É nada mais, nada menos do que isso. E o que a gente tem descoberto é que muitas empresas simplesmente esqueceram o seu propósito. Elas nasceram com um sonho, um sonho ousado de um fundador e ao longo dos anos isso se perde no dia a dia, da briga, da competição e esse propósito se esvanece. Recuperar esse propósito é o que a gente faz. Você acha que esse propósito, então, ele se materializou no que a gente poderia chamar da obtenção do resultado e ponto final? O meu propósito é fazer resultado e remunerar os acionistas, ponto. É, no dia a dia você, obviamente, pressionado pela busca de resultados, pela cobrança incessante, é natural que você acabe quase que esquecendo disso. E a função do líder principal da empresa é não deixar que isso aconteça. Eu faço questão de cara, de colocar de modo muito bem claro, propósito, esse desejo de transformar o mundo, de melhorar o mundo, não briga com a busca por lucros. Pelo contrário, o segredo é ganhar dinheiro melhorando o mundo e melhorando o mundo ganhando dinheiro. Então, agora, quando a gente diz, então, nessa busca de propósito, existe alguma dicotomia, alguma diferença entre aquilo que eu penso e aquilo que o público ou o meu stakeholder pensa de mim? Pode... O meu propósito é tal, 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 tal. Agora, você me diz, será que eles percebem que é dessa forma? Então, esse não casamento entre o que eu acho e o que o público percebe acontece mais frequentemente nas empresas que deixaram de trabalhar o seu propósito. Veja bem, quando as empresas fazem isso, esse propósito é verdadeiro, ele é legítimo, porque ele deu origem à concepção da própria empresa. Quando isso realmente é real e vivido diariamente, isso transpira para o público externo também. Nós, como consumidores, somos capazes e aptos a reconhecer empresas que realmente têm uma missão no mundo. É fácil para nós, como consumidores. Então, eu diria que viver internamente o propósito é o primeiro passo para o público externo efetivamente também o perceber corretamente. Eu posso entender como propósito uma empresa de refrigerante que diz assim, o nosso propósito é fazer você feliz? Pode, pode. Vamos pegar um exemplo como esse, simplesmente como uma ilustração. Trazer mais felicidade para o mundo é um propósito. Dar mais liberdade para as pessoas é um propósito. Eu vou dar um exemplo concreto? Sim, claro. Talvez ajude. É um caso internacional e acho um caso fascinante. De uma marca chamada Linux, uma marca mundialmente presente, que faz coisas tão prosaicas, Heródoto, quanto serras e furadeiras. Coisas que cortam e furam. Mas qual é o propósito de uma empresa dessa? É muito fácil ela se esquecer e ficar só pensando em produtos. Para encurtar uma história que pode ser contada de uma forma mais longa, o propósito que foi escavado dessa empresa, o que deu origem à sua fundação é o seguinte, nós não vendemos só serras e furadeiras. O que nós vendemos no fundo é a paixão humana por vencer qualquer obstáculo. Porque é isso que uma serra faz. Ela materializa a paixão humana, minha e sua, por vencer qualquer obstáculo. Isso é um propósito inspirador. Agora, Jucá, tenho aqui a Amanda perguntando a você o seguinte. O que uma empresa pode fazer para mostrar e convencer o consumidor de que seu propósito é apenas o lucro? É difícil acreditar em propósito, em visar unicamente o lucro, haja vista alto número de exemplos de reclamações que recebem empresas, por exemplo, de telefonia? Bom, as reclamações no Brasil sobre as empresas de telefonia, acho que é um capítulo à parte, quase uma conversa à parte. Mas a primeira parte da pergunta dela é importante. O propósito de uma empresa é algo que tem que inspirar seus colaboradores, parceiros e consumidores e levar na direção do lucro. Mas o lucro em si não é um propósito. Heródoto. Ele é uma consequência do propósito? Ele vem junto quando esse propósito é vivido e realizado. E como consequência. Olhando para a pergunta da Amanda, eu diria o seguinte. Bom, meu propósito aqui como empresa de comunicação, de celular, por exemplo, é aproximar pessoas. Ótimo. É um belíssimo exemplo. Esse é um propósito inspirador. Eu junto membros de uma família que são distantes, eu junto namorados. Isso é capaz, Heródoto. E isso é importante. O propósito tem uma consequência externa, mas uma anterior e primordial interna. É o que me faz acordar cedo para vir trabalhar nessa empresa. Eu não estou aqui só por resultados. Eu estou aqui porque eu estou aproximando brasileiros. Isso me inspira como funcionário. Então, o propósito tem essa função de mexer com o público externo, mas antes e primordialmente com o público interno. Agora, bom, mexendo com o público interno, como é que eu dissemino esse propósito no meio de uma organização? Se for uma organização, sei lá, que tenha mil empregados, mil e quinhentos empregados, como é que isso permeia a organização? Olha, eu acho que três coisas aí são importantes. Primeiro, temos que ter certeza de que o propósito efetivamente revela o que a empresa é e não é um truque publicitário, não é algo imposto de fora. É uma armadilha perigosa. Está todo mundo falando disso, vamos falar também? Isso não é um propósito verdadeiro. Você não respeitou quem você é efetivamente. Você está aproveitando uma carona no modismo. Uma carona, etc. Podemos até falar sobre isso depois. Então, o primeiro ponto é esse. Segundo ponto, essencial o envolvimento do presidente, do CEO, da alta direção. É essencial. Ele é um grande evangelizador. É ele que propaga esse propósito internamente. E três, e aí mais formalmente na tua pergunta, há uma série de atividades que nós temos feito e que podem ser feitas, como seminários, comunicações via internet, isso combinado com narração de casos de funcionários que em algum momento tornaram aquele propósito real numa interação com o cliente, por exemplo. Então, você cria uma série de conteúdos e intervenções que mantém essa chama sempre viva, presente e reconhecida. Agora, como é que essa chama pode ser mantida se muitas vezes as pessoas mudam na organização? Se muitas vezes sai um presidente e entra outro presidente? É importante o que você falou, justamente porque o turnover em muitas empresas é alto, que é mais importante a empresa ter um propósito claro. Veja bem, eu chego numa empresa, acabei de chegar, eu já vou receber tarefas, atribuições de alta responsabilidade. É fundamental que esse propósito seja tão tangível, tão claro, que me ajude a entender que empresa é aquela. E digo mais, eu do que passo para trás. Algumas empresas já contratam funcionários de acordo com o mundo corporativo, com o menor do do barulho. É simpaticamente relacionado com o propósito. Porque, no fundo, é isso que vai justificar a permanência dele ali. Eu posso dizer que esse propósito é uma atitude ideológica? É, sem dúvida. Nós estamos falando de... Uma visão de mundo? É, aliás, a expressão visão de mundo é uma que nós utilizamos com frequência, por coincidência, nós não havíamos falado sobre isso quando falamos sobre propósito. O que é o propósito? Eu estou buscando várias definições, não são várias definições, mas são vários modos de enxergar o problema. Aqui vai mais um, falando sobre visão de mundo. O propósito é o feliz encontro entre a real origem da minha empresa e a nossa visão de como vamos melhorar o mundo. Isso implica uma visão de mundo. Vou dar um exemplo. Posso dar exemplos depois? Não, primeiro você dá um exemplo. Então, tá bom. Citando um exemplo qualquer, é importante que o ouvinte entenda que marcas, marcas corporativas, marcas de produto, todas que devem ter um propósito, têm uma visão de mundo distinta sobre temas. Então, se você pega, por exemplo, marcas de cosméticos e pega um tema beleza, se eu posso citar marcas aqui? Lógico, claro. Uma marca como Lux, da Unilever, tem a visão sobre beleza de que toda mulher tem o direito a ser uma estrela. Lux. Lux. Dove, uma outra marca de cosméticos, por coincidência da mesma corporação, tem uma outra visão de beleza. Beleza é a beleza que está dentro de você. É uma beleza autêntica, que você pode revelar a qualquer momento. São duas visões distintas de beleza. São duas visões de mundo diferentes, que implicam propósitos distintos. Então, é importante quando a empresa vai escavar o seu propósito... Inclusive, identificam produtos diferentes. Totalmente. Eles podem até ser feitos com as mesmas matérias-primas, mas eles configuram propósitos distintos porque eles bebem divisões de mundo e sobre um tema específico que é beleza, totalmente diferentes. Nenhuma é mais certa ou errada que a outra. Elas simplesmente são distintas. Eu vou trabalhar com uma marca de artigos esportivos. Sim. A primeira pergunta que eu faço é, qual a sua visão sobre esporte? O que é esporte para você? Parece surpreendente, Erótico, mas executivo fala para mim, mas como assim? Como assim? Digo eu. Qual a sua visão sobre esporte? Esporte o que é para você? É encontrar amigos? É felicidade? É educação? É competição? É levar a performance humana até onde não há limites? Cada uma dessas visões de mundo sobre esporte implicam propósitos diferentes. Se você nunca pensou nisso, pênalti. Vamos discutir isso agora. Sem dúvida. Agora, mas é o seguinte, como é que a gente constrói esse propósito? Como é que é feita essa construção? Tá, o verbo que você utilizou é fundamental. E aí me permita fazer um comentário que eu acho importante. A gente, não sei se você reparou, eu utilizei anteriormente o verbo escavar. Sim. Vou opô-lo, por favor, ao verbo construir. Para o nosso propósito, não é algo que é criado, desenvolvido ou construído. Isso implica, normalmente, algo imposto de fora para dentro. A gente prefere utilizar o termo escavado. Quase como um ato arqueológico? Quase não. É rigorosa e exatamente um ato arqueológico. Às vezes a gente trabalha para marcas, Erótico, que são, tem quatro ou cinco décadas de existência. Eu vou buscar lá membros da família que nem trabalham mais lá, funcionários que já se aposentaram, porque eu quero recuperar aquela chama que em algum momento existiu, porque a empresa prosperou. Senão não teríamos chegado lá. É lá que está o real propósito da organização. E tem que ser feito assim, Erótico, porque o consumidor percebe, ele busca autenticidade. Autenticidade é isso. Então eu não trabalho com verbos como criar, desenvolver e construir. Nós preferimos o escavar. O propósito está lá. Cabe a nós, outro verbo interessante, revelá-lo. Jucar, tenho uma pergunta aqui para você, do Hélio. As empresas em que trabalhei até hoje nunca me disseram que tinham um propósito. Essa questão não deve ser tratada primeiro internamente nas organizações, para depois ser levada ao público externo, barra, consumidores? Pergunta aqui, Hélio. A ordem é rigorosamente essa. Primeiro internamente e depois externamente. Aliás, isso que o Hélio pergunta é muito importante, porque contraria práticas que infelizmente nós vemos como comuns quando empresas lidam com suas marcas. Quão comum era, por surpreendente que pareça, que uma campanha de comunicação seja vista primeiro pelo consumidor e depois pelo funcionário. Mas não é sempre assim? Não é surpreendente que o funcionário seja surpreendido por um comentário do vizinho? Bacana a propaganda da sua empresa. Qual? Eu não vi. Mas vocês estão falando isso, isso, isso. Jura? Mas não tem nada a ver com a gente. Heródoto, isso é comum. Eu vi fato. Então, o Hélio tem total razão e é assim que a gente procede. Justamente porque o processo é escavado, é a empresa olhando para ela mesma. É um trabalho intenso de caráter arqueológico. Me perdoe por uma outra metáfora. Claro. Em várias entrevistas, como parte do processo para escavar o propósito, o presidente nos interpela com a seguinte pergunta, depois de meia hora de entrevista, mas caramba, isso é que parece terapia? Bingo. É um pouco isso mesmo. É uma mistura de antropologia com psicologia, mas é essa busca aí do escavar o propósito. Carmen, diz o seguinte, que propósito pode ter empresas que produzem mercadorias que fazem mal à saúde, como por exemplo, ela cita aqui, cigarros e bebidas alcoólicas. Bela pergunta, hein? É uma pergunta difícil. Foi feita aqui no mundocorporativo.com.br É uma pergunta difícil. Se você pensa, por exemplo, em cerveja, uma bebida alcoólica, a gente pode ponderar aqui o quão legítimo é você pensar em propósito para um produto que, afinal de contas, ele é legalmente produzido, as pessoas têm a opção de escolher, é proibido ou não. Toma, se quiserem. Eu consigo olhar por um ângulo que cerveja, por exemplo, propicia encontro de amigos, propicia momentos felizes e entre outros propósitos. Eu acho que até quando você trabalha um propósito que tem essa direção, eu não digo que você faz algo que tem um caráter educacional, mas pelo menos você sinaliza um tipo de uso para o produto que é mais adequado. Os egípcios bebiam cerveja há 3 mil anos. Sem dúvida. Isso tem uma função cultural. Isso faz parte da definição do que significa ser homem, do que significa ser humano. Então, eu acho que um propósito legítimo e honesto recuperaria até esse papel primordial da bebida para ficar na bebida como exemplo. Eu passei outro dia em um local e vi uma publicidade do Johnny Walken. Que é um propósito fantástico. Keep walking, eu diria lá. É um propósito fantástico. E é interessante, eu vou usar isso até como um gancho para um outro comentário, uma confusão comum. Ah, o propósito é o slogan. O slogan, ele na verdade, ele traduz comercial e publicitariamente um propósito. Qual que é o propósito por trás do slogan Keep Walking? É o propósito de muito humano, de novo, né? Os bons propósitos, eles bebem de uma verdade fundamental humana. Que é o da persistência. Ou da perseverança. É o do não desistir. É o do me batem, mas eu levanto. E cada dia é uma nova chance de fazer a diferença. Puxa, isso é um propósito humano. Keep Walking nos lembra disso. Exatamente. E essa construção... Construção, desculpa. Deixa eu me readequar. Você disse que esse propósito foi escavado. Essa revelação. Revelação, escavação. Mas em um determinado momento ele não foi construído? Sim. Em um determinado momento alguém disse, olha, o nosso propósito é tal. Sim. Originalmente, e aí sim o verbo construção se aplica, em empresas nascentes. Em empresas nascentes, a gente estava conversando um pouco antes do programa, sobre o nascimento de uma iniciativa. Ah, escrevi missão, escrevi visão. Sim, escreva o propósito também. Porque, aliás, propósito é diferente de missão e visão. Esse também é um ponto interessante. Vale falar sobre isso? Vale, claro. O propósito é responder, afinal, para que eu existo? Exatamente. Para que eu existo? Ou de forma, esticando um pouco mais a corda, insisto, como é que eu vou melhorar o mundo? Porque missão é o que fazemos. Visão é onde eu quero chegar. Então, lembra que missão tem o termo o quê? Visão, aonde quero chegar. O propósito é por quê? Por quê eu existo? Essa palavra, a missão e a visão não respondem. Por quê? E tem, acho, uma outra distinção. O ouvinte já deve ter tido essa experiência ao chegar na recepção de uma empresa, a placa de mármore, inevitável, indefectível, com a missão e a visão. E, infelizmente, o que a gente vê, são esses dois termos povoados, Herópolis, por palavras comuns. Então, a missão é uma coleção de ética, com qualidade, com cliente em primeiro lugar. Se você embaralha as palavras, você só troca a logomarca e tem uma missão aqui. Propósito é diferente, porque propósito é único. Bom, você disse que o propósito é único. Exatamente o que o Wagner pergunta, dizendo o seguinte, Fernando, a diferença, então, entre propósito e missão das empresas. Essa é a pergunta dele que eu acho que até que você respondeu. Então, o propósito é único. O propósito de uma empresa não se confunde com outra. O propósito de uma marca não se confunde com o propósito de outra marca. Não. Nem de um produto, nem de outro, ainda que eles sejam concorrentes no mercado. Não. A missão de quem tenta escavar um propósito é real. Deixa eu dar um exemplo prático. Eu olho no mercado e digo, bom, vejo a Coca-Cola e a Pepsi-Cola. Concorre-se, parece, o nome é parecido, etc., mas o propósito é diferente? Totalmente. 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 E bato bola com você sobre isso. Não tenho o conhecimento interno para afirmar que o propósito é esse, mas como consumidor e como consultor, eu vejo propósitos muito distintos. O propósito de Coca-Cola me parece muito mais ligado à felicidade cotidiana, de estar perto das pessoas que a gente gosta, etc. O propósito da Pepsi-Cola me parece muito mais ligado à energia, à mudança, à evolução, à contestação. No fundo, o que nos parece uma briga entre dois produtos é uma briga mítica, mitológica, se você quiser, entre dois conceitos fundamentais humanos, que é a permanência e a manutenção e a mudança e a evolução. Olha que coisa linda. Extraordinário, realmente. Agora, você acha que alguém materializou isso, alguém pensou isso, ou isso foi surgindo na medida em que a economia foi desenvolvendo, o produto foi chegando no mercado, as pessoas... Em que momento houve uma sistematização do propósito? A empresa foi fundada. Tá, olha... Tem que chegar uma hora que tem que haver uma sistematização, não é isso? Até para eu poder comunicar isso para os meus colaboradores. Tá bom, para te responder, eu sou obrigado a te contar que o grupo Troiano de Branding, da onde eu faço parte, como você me apresentou, é sócio de uma consultoria norte-americana chamada Bright House. Ela que nos trouxe a sistematização desse pensamento e desse processo para esse cabo ao propósito. E te respondo que a Bright House já existe há mais de dez anos. Ela tem sede em Atlanta, um escritório em Copenhague, na Dinamarca, e há mais de dez anos ela se dedica a escavar propósitos. E eu acho que esse período, essa década, de novo, é zeitgeist mesmo, é o espírito do tempo. Cada vez mais a gente vê livros sobre intuição, a gente sente uma espiritualização crescente na sociedade. Acho que as pessoas estão crescentemente mais voltadas a conceitos, ideologias, ideias, do que apenas produtos e tecnologias. Então, acho que a gente está vivendo aqui realmente uma recuperação desse pensamento conceitual de por que estamos... A serviço do que está essa técnica? A serviço do que está o meu esforço diário? Por que estamos aqui? É uma resposta interna e que o consumidor também quer vê-la respondida ou me relacionar comigo como empresa, como marca. Eu posso entender, então, que isso é o que diz aqui a Júlia. Como é que os publicitários tratam a questão de propósito nas campanhas das empresas? Ou seja, gostaria de acrescentar o seguinte na pergunta da Júlia aqui. Os publicitários recebem da empresa o propósito na hora que vão criar ou não recebem? No nosso caso, posso te responder que o fundamental é esse trabalho a seis mãos. Porque nós, enquanto consultores, ajudamos a empresa a revelar o seu propósito. E a agência de publicidade, de propaganda, tem que participar ativamente disso, porque ela é que vai ser a responsável por materializar aquele propósito em uma linguagem interessante, atrativa e apetitosa de comunicação. Então, é um trabalho, se eu me expliquei bem, a seis mãos. Quer dizer, eu não delego isso para uma agência de publicidade? A agência de publicidade pode nos ajudar, consultores, etc., a buscar esse propósito. Ela entra, então, como uma atividade meio e não como uma atividade fim? Sim, exatamente. Eu insisto, o propósito não é uma sacada que um diretor criativo tira da sua cartola. Se for isso, ele não será legítimo, ele não subsistirá ao teste do tempo. O propósito é algo que está ali na empresa. Então, envolve algumas disciplinas, não generalizando aqui, que algumas agências têm, outras não. Que é a da entrevista, a do escavar na história da empresa, ao ter a humildade de entender aquela história e não impor a sua, acho que é mais ou menos por aí. Agora, um trabalho como esse é um trabalho que tem tempo definido? Tipicamente, um projeto desse demora quatro meses, entre o início das atividades e a revelação desse propósito. Agora, uma vez identificado o propósito, então, ele passa a fazer parte do capital intangível da empresa, ou não? Ele é um dos maiores patrimônios, sim, ele é um dos maiores patrimônios da empresa. Ele é um capital intangível? Isso, ele é um capital intangível. E dois, ele efetivamente orienta muito, não vou dizer tudo, mas muito do que a empresa faz. Contratação de pessoas, como eu falei, ele orienta desenvolvimento, lançamento de produtos e serviços, porque eles têm que respeitar o nosso grande propósito. Ele orienta, fundamentalmente, toda a nossa comunicação. Toda ela tem que contar para o mundo, para que não haja aquela dissonância que você mencionou há alguns minutos. Qual é esse propósito? Então, ele alimenta uma série de atividades diárias da empresa. Tem uma outra pergunta aqui no nosso e-mail, que é o mundocorporativo.com.br, para você mandar aqui à vontade. É possível notar diferença no propósito entre empresas asiáticas, europeias, americanas? Ou a globalização acabou com tudo isso? Pergunta aqui, Fernando. Bela pergunta, hein? É uma bela pergunta. Bela pergunta. É lógico que há, obviamente, alguma influência cultural da origem da marca, do principal país onde ela atua. E a gente nota isso em trabalhos globais dos quais a gente participa. Mas esse é um dos componentes. Porque o fundamental é uma pessoa. É um fundador. É alguém que teve uma ideia ali, seja lá norte-americana ou sueca. Eu tenho visto o que você está falando, isso eu estou tentando associar. Primeiro, transparecem aí alguns valores que são universais. O propósito, ele sempre, para tocar no seu coração e no meu, ele sempre fala, é um termo nosso, de uma verdade humana fundamental. É fundamental a nossa busca por exemplos, por liberdade. É universal. É universal. É universal. Ele tem que falar com alguma corda, mas há tantas, né? Há algumas dezenas que nos carterizam. Busca da felicidade, por exemplo, é universal. Exatamente. Então, o propósito é esse feliz encontro entre a minha origem e essa corda que eu faço soar no teu coração, porque ela é uma verdade humana fundamental. Sim. Então, ao lado das questões de cultura regional, você tem essas questões que são transversais. Sem dúvida. E que afetam o ser humano, não importa em que local ele esteja no globo. Sem dúvida. Sem dúvida. Eu não tive a chance de descrever o processo de escavação, mas se eu pudesse fazê-lo em 30 segundos e de forma bem resumida, são tipicamente quatro etapas. A primeira é de... A gente chama de quatro is. A primeira é de investigação, as entrevistas com o público interno, com ex-funcionários, com o fundador, escavação em material histórico da empresa. Essa é a primeira. A segunda a gente chama de incubação. É o segundo I. E aí a gente conta com a ajuda, eu brinco, dos universitários. Não raramente a gente chama filósofos, sociólogos, antropólogos. Porque se ali eu busquei a origem, eu tenho que buscar agora um infeliz encontro entre aquela origem e um modo de melhorar o mundo. Duas primeiras etapas. Na terceira, é iluminação. Eu junto as duas e revelo. Esse é o seu propósito. E na quarta e última, é ilustração. Eu mostro como aquele propósito, que por enquanto é um slide de PowerPoint, realmente se traduz em 50 coisas, se tangibiliza, se materializa em 50 coisas diferentes que você pode fazer amanhã. É exatamente esse processo. Agora, Jucá, então, pensando só na parte do marketing, só na parte da publicidade, de forma alguma pode haver, então, um confronto entre o meu propósito e aquilo que eu divulgo? De forma alguma. Sob pena de eu colocar meu negócio em risco. Lógico. As pessoas descobrirem que não é nada daquilo que eu divulgo, porque eu penso de outro jeito e eu sou uma outra coisa. Lógico. Heróto, eu que faço a pergunta. Se você realmente encontrou um propósito que faz o olho de cada colaborador seu brilhar, por que cargas d'água você comunicaria outra coisa? Por quê? Realmente concentre sua atividade aí. Os consumidores vão... Não vou conseguir enganar as pessoas. Não, não. Uma hora você descoberta. O Jaime Troiano, que você teve também, creio, a chance de entrevistar nesse programa, tem uma frase que eu acho fantástico. marca é construída não apenas da porta da rua para fora, mas fundamentalmente da porta da rua para dentro. Então, se você tem um propósito que inspira quem trabalha com você, conte essa boa nova para o mundo. Eu posso dizer que isso até, de certa forma, está mais acelerado com as redes sociais? Porque antes eu até podia notar uma coisa como essa, pô, a minha empresa fala uma coisa e faz outra e ficaria entre mim e meu vizinho. Só que agora eu tenho aqui uma rede social e eu vou botar aqui na minha rede social e aquilo vai... Sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que um dos fenômenos contemporâneos, talvez outras pessoas já tenham comentado isso aqui no teu programa, é essa busca do consumidor pelo que é autêntico e legítimo. E isso só é acelerado e metabolizado pelo acesso que ele tem a... Ele tem mais instrumentos... Ah, lógico, sem dúvida alguma, sem dúvida alguma, sem dúvida alguma. Porque ele não só, eu acho que pode propagar, como você recebeu o impacto, mas ele propaga isso, não é? Eu sou um agente dentro dessa rede social, não sou apenas um paciente, não sou apenas um receptor da mensagem. É rigorosa. Na verdade, eu tenho uma interação com isso aqui, eu posso discordar, eu posso dizer olha, não é bem assim, ou posso dizer não, olha, não só é assim como tem mais isso, mais isso, mais isso e vou convencer muito mais gente. Exatamente isso, é mais uma justificativa para essa escavação. Então, faça um processo e uma busca legítima e autêntica, do contrário, o seu João e a Dona Maria vão perceber. Bom, quem é que disse mesmo? A gente não consegue enganar todo mundo sempre ao mesmo tempo? No church essa frase? Não, não sei, não sei, mas é uma frase interessante. Mas tem aqui uma outra pergunta bem interessante, o Leonardo pergunta o seguinte, em relação ainda a essas empresas, você acha que essa é uma tendência que se consolida no mundo, haja vista que a competição é global, as empresas atuam globalmente hoje, isso de certa forma pode até ser um diferencial competitivo entre uma empresa e outra? Eu acho que sim, eu tenho certeza que é em alguns mercados. Eu acho sim que é uma tendência que, de novo, ela respeita o modo como nós estamos nos comportando, as coisas que nós como seres humanos e consumidores estamos buscando e eu acho que as empresas que estão saindo na frente, que estão tendo essa disciplina e humildade de recuperar o que elas um dia foram ideologicamente, conceitualmente propor isso para o mundo de uma maneira honesta e genuína no que elas fazem no dia a dia, elas saem na frente e se destacam. Eu não tenho a menor dúvida. É por isso que nos encantou esse conceito propósito. Fernando, bom, então eu posso entender o seguinte, as empresas podem até mudar seu slogan, mas eles sempre têm que estar compatíveis com o seu propósito. Perfeito, esse comentário perfeito, essa talvez seja uma das principais distinções entre o slogan e o propósito. O propósito é perene, se não eterno, ele tem uma duração de década. Enquanto as pessoas acreditarem nele, enquanto ele refletiu um anseio da sociedade humana. Do mundo. Do mundo. Do mundo. O slogan, não necessariamente. Pelo contrário, muitas empresas o renovam com alguma frequência para tornar sempre apetitosa, atual, fresca essa comunicação. Mas a despeito dessas mudanças do slogan, ele tem que falar, ele tem que tocar a mesma corda que o propósito faz soar. Tá certo. Fernando, queria agradecer então mais uma vez aqui a sua gentileza pela participação conosco aqui no Mundo Corporativo. Foi um prazer, passou rápido. Tem algum outro livro de preparação ou não? Não, não, no momento não. No momento não. Tá certo. Muito obrigado, Fernando. Obrigado. Bom, você nos acompanhou aqui em mais uma edição ao vivo. Como eu disse, nós estamos gravando simultaneamente a entrevista do Fernando Chucar, que você ouviu agora ao vivo aqui. Tá gravada pra ficar no nosso site, no nosso blog, pra você poder ouvir novamente. A entrevista tem mais ou menos aí uns 29 minutos, 30 minutos de duração. Quero lembrar você que você, eu suponho até que vai gerar muita dúvida, muita questão, né? Da maneira pela qual o Fernando desenvolveu um assunto tão instigante. Você pode fazer as perguntas, comentários, críticas, etc, etc, tudo no blog do Barbeiro, que sou eu. Quero lembrar você então que toda quarta-feira o Mundo Corporativo é ao vivo aqui e você pode participar com o mundocorporativo.com.br. E quero até aproveitar a oportunidade e dizer a você o seguinte, se você gostou dessa entrevista e de outras, a gente falou aqui em rede social, você pode dizer, olha, tem uma entrevista do Fernando, o cara me fala sobre propósito, completamente, né, inebriado com as coisas que ele disse. A entrevista tá à sua disposição, tá arquivada aqui, pra você ver na íntegra, sem corte, sem edição, sem coisa alguma. Entra lá no cbn.com.br, onde você está e clica no blog do Barbeiro. Muito obrigado e até a próxima. Mundo Corporativo com Heródoto Barbeiro